Bahia no gol bom! Vamo lá galera... vai ficar ai? não vai... rala peito Boa tarde galera o sou o Linho, estou falando aqui da queda ali via Fama malucona, vai pegar uns 4 km de altura, vamos nessa ? e lá o alemão fala chumac beleza e aí galera vambora nossa que tem de bonito eu falei pra elas que elas vão saber que isso é um sorriso é pra não perder vou entrar mais leve sorrisão do roxo, risco que tá com medo casaliza galera vamos embora vamos lá vamos lá e aí qual o nome da amiga? Larissa Larissa essa aqui é a Paloma Pamela Malucona veio aqui na queda livre de PK, 4 anos de altura, veio na escola certa volte sempre, aperta aqui minha mão, isso aí garoto, volte sempre e aí 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 e aí